Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é o pai do gamer galera, trazer mais um grande vídeo pra vocês hein Dessa vez galera, vou trazer um vídeo variado aí pra vocês Vou trazer o vídeo de Pro Evolution Soccer 2014 conhecido como PES Vamos lá então galera, vamos ver como que está a nova engine do jogo O jogo está mais bonito, está mais colorido A versão PC que já foi vazada desde o dia 17, beleza? Estou jogando E é o seguinte, estou jogando a versão craqueada, mas pretendo comprar o jogo, realmente vale a pena Eu gostei do jogo Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que está a jogabilidade, beleza? Nova PS Engine Herdada e modificada a partir da Fox Engine Utilizada para a elaboração da franquia Metal Gear Solid PS Engine promete muito mais do que gráficos impressionantes E sensível melhoria no sistema de colisão do Pro Evolution Soccer Então vamos ver, vamos embora lá então, vou fazer um amistoso aqui, um grande clássico aqui Brasil e Argentina E temos então o Brasil contra a Argentina Estão com Pedro Sousa e junto a mim tenho perito em análise Luís Freitas Lobo Os jogadores aprestam-se para cantar o seu hino nacional Eita está prontando-se para cantar o seu hino nacional O jogo está bem colorido, como vocês podem ver, o contraste da qualidade de imagem está melhor, é assim que eu gosto do jogo, bastante um elemento de cores, o campo está mais vivo, apesar do campo não estar com o dramático HD, vou saber se ele está melhor, mas está bom, o importante é a jogabilidade do jogo, o outro jogo, o outro jogo, o outro jogo, e também o sistema de inteligência artificial que o jogo tem, realmente agora nessa versão eu percebi que o jogo está mais fluido, os jogadores são mais inteligentes do que em relação aos intercessores, eles estão mais assim seguindo os gringos, passa e manda, você está partindo para o ataque, por exemplo, já tem um cara já inspirando a bola já lá na frente, já no lugar certo, isso é ótimo, bora lá então, começar a frente. Iniciou-se a partida, Brasil contra a Argentina. Paulinho. Oscar. Marcelo. Já todos se preparavam para gritar golo, é o contra-golpe. É, mas neste lance ele teria feito outra coisa, perdeu-se a jogada de ataque. O adversário recupera a bola. E eu também acho que não mudou. Tiago Silva, joga para a frente. Bom, alcançar o contra-ataque. Bom, alcançar o contra-ataque. Esse é o que está mais bonito. Mais colorido e tudo mais. Ganhou aquela bola. Não, te adiantou demais. Nossa, cara. Esse é o Miquel. Di Maria. Zabaleta. Pedido, né? Messi. Estava em posição de fora de jogo. Tem que arrombar, gente. Bola em Neymar. Bola em Hulk. Hulk leva a bola numa zona perigosa. Pode surgir o golo. A falta é dentro da área. O árbitro aponta para a marca dos 11 metros. É um lance importantíssimo para ele. O jogador entrou na área, ia fazer o golo. O defesa tinha de arriscar o corte, mas fez falta, claro. É o pênalti. A gente está a fazer um, né, galera? Está ansioso por marcar e acalmar a equipe, pelo que se consegue ver, para serenar também o treinador. Concertiza o penalti e faz 1-0. Ainda deu certo. Entrou. Deu sorte. Neymar fez o dele. Isso aí, Neymar. Não perdoa. Esse é para você, meu destino. O guarda-antes adivinhou um largo, mas não foi o suficiente para segurar. Mas não tem como é, né? Eu fiquei no meio. O goleirão foi louco por lá. Ele fica a parar. Eles abrem as hostilidades. A bola no outro extremo em contra. Esse cara está com os retornos de base. Vai ser ativo em pé do cara. Vai subir. Neymar. Meta a bola por cima. Forte. Zabaleta. Biglia. Bola em Higuaín. Não sai bem o passe. Coloca a bola na direção do ataque. Um corte milagroso. Biglia. Garay. Intercessão fácil. Não larga aquela bola. Pode rematar a baliza. Fred, era só você, mas foi mal aí. Errado. Marcos Rojo. É assim, meu. É assim, meu. Higuaín. A bola passa para o adversário. Bola em Higuaín. Pode surgir o golo. Marcos Rojo. Olha aí. Já está. Já está. Já está. Que grande golo. Eles conseguiram fazer o golo do empate. Sim, esta equipa nunca se deixou a bater, mesmo a perder. Vejo tudo bem. Está de volta à discussão do resultado. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Desenvolvindo não. Vamos para cima. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. Um jogo muito disputado. Ambas as equipas a corresponderem às expectativas. E temos de novo o empate. O adversário fica com a bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Não foi bom este passe. Di Maria. Diglia. Zabaleta. Não consegue concluir o passe. E é falta. Higuaín. Recebe. A bola até parecia mais redonda. Esteve melhor o defesa. A defesa foi apanhada em contrapé. O jogo estende-se mais para diante. Bola em fred. É uma boa interseção. Este passe é comum. Oscar. Neymar. Passo interceptado. Bola em Neymar. Muito fraquinho este passe. Troca o flanco. Tentou o chapéu. Tentou o chapéu. Mas espalhou o gesto técnico. Teria sido um grande golo. Se não calculou, banha força para o chapéu. É um alto golo. Sim, mas isto para as defesas é terrível. Com sentir um golo desta forma. A defesa. Estás por preparado. Do Kevin Lutasso. A gente já viu em alguns games. Por aí. Eu acho que isso. Eles vão estar corrigindo. Com as próximas DLC. Mas eu vou acelar. E o Zanei também. Chutou a trave. Se fudeu. Pinto a Evi. Chutou a trave. Deve ter quebrado a pele. Deve ter quebrado a perna. Alguém quase quebrou a perna. Provou no seu p***. O azar de uns é a sorte dos outros. São lances normais no futebol. Mas nestes jogos entre equipas do mesmo nível podem fazer a diferença. Eu tenho que andar a perna. É sim, sim. Luís Gustavo. Perda, passe de bola. O contra-ataque ganha força. Luís Gustavo. Tem tudo para fazer o golo. Aí está o golo. Conseguem uma vantagem de dois golos. Nossa merda, meu menino. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Eee. Aumentam a vantagem para dois golos. Dois golos já é uma vantagem confortável. Mas não há espaço para a equipe adormecer. Mascherano. Lembrando também, galera, que o jogo está com a nova engrima. Neymar. Foi fácil de interceptar. A nova engrima chamada Fox engrima. Que é a mesma engrima feita. Aquele jogo. Metal-Gilson. Marcos Rojo. Um corte no momento certo. Um corte no momento certo. Entrega a posse de bola ao adversário. Bola a rasgar para a linha de fundo. Óscar. Excelente a fazer a cobertura. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se receberam. Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. O marcador mostra 3 a 1 no final da primeira parte. E saem a jogar para a segunda metade. Fazer um pouco de barulho. O seu técnico está no futuro. Neymar. Federico Fernandes. Estava bem posicionado para fazer a intersecção. Pode tentar cruzar daqui. Um arremate de Higuaín. Fez tudo bem. Conquistou o espaço. O arremate é excelente. Mas a bola acabou por bater na barra. Messi. Vai bater. Vai atirar. Falhou o último toque. E a bola parecia teleguiada para a cabeça dele. Faltou qualidade no passe. Deu a bola ao adversário. Zabaleta. Marcos Rojo. É uma boa intersecção. Hulke. Não sai bem o passe. Paulinho. O adversário fica com a bola. Não consegue concluir o passe. Federico Fernandes. Biglia. Bola em Messi. Luís Gustavo. Marcelo. Bola em Hulke. Manda um chutão lá para a frente. Oh cara. Era puta aqui. Daniel Alves. Consegue roubar a bola. Os colegas ficaram furiosos. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. É para um lançamento de linha lateral. Procura alguém na área com o cruzamento. Quase. Tem várias opções para o canto. Bola em profundidade para o ataque. Daniel Alves. Tinha muitas opções e escolheu a pior. A bola passa para o adversário. Bola em Fred. Bola em Hulke. Tem espaço para cruzar. Levanta a bola. E remata. Tinha tudo para concluir o lance. Dá certo. Neymar. Está ali para bater o canto. Atira de cabeça à baliza. Não consegue desfiar para golo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer um golaço. Bola em Higuaín. Bola em Messi. Não consegue fazer o passo a rasgar. Não calculou bem a força do passo para se enquadrar com a desmarcação do colegre. Daniel Alves. Garay. Fica com a bola. Garay. Federico Fernandes. Bola em Higuaín. Bola em Higuaín. Bola em Higuaín. Não conseguiu enquadrar o passo com a desmarcação. A intenção estava lá. Mas o passo não foi bem escutado. Deu a bola ao adversário. Conseguiu receber a bola. Luís Gustavo. Mete uma bola longa. Levanta a bola para a frente. Garay. Foi providencial. Intercessão fácil. Bola em Neymar. Neymar, você perde o bolo muito fácil. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai ser golo. Aê. Vai dois zagueiros ali. Deixar fazer o bolo fácil. Muito fraquinho este passe. Bola em Neymar. Está de frente para o golo. É um lance muito complicado. Mas o guarda-redes ficou muito bem na fotografia. Mascherano. Zabaleta. A bola chegou até ele. Dentro do remate. A bola. É um lance. E já está mais um. Três golos de vantagem. Cheira a goleada. Mais um passeio. 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 Dois atrapalharam. Olha lá. Estão no fim do fio. Mais um passeio. para o goleada. Está em cima. Voltamos ao jogo. A diferença é de três golos. Messi. Zabaleta. Continua sem passar a bola. A equipa está a pensar muito com a bola junto à área adversária. Procura soluções para entrar e criar perigo. Bola em Agüero. O relógio aproxima-se do final. Um corte no momento certo. Bola em Hulk. Federico Fernandes. Corta na hora H. Paulinho. Dois minutos a mais para compensar as paragens durante o jogo. Entrega a posse de bola ao adversário. Mascherano. Faltou qualidade no passe. Apito o final. Termina a partida. Controlaram totalmente as operações durante longos períodos neste jogo. E concretizaram esse domínio em golos. Foi importante. Um jogo bem desgotado. Com duas equipas a tentar atacar e defender. E esse aqui é o primeiro. Para a bola devem ter sido 90 minutos bem passados. Terminamos assim a nossa transmissão. Obrigado, Luiz. Vou trazer dicas também. Libes. E muito mais. Só ficar ligado no canal aí. Isso é um jogo que merece a compra dele. Apesar das falhas dos goleiros aí. Mas isso aí vai se arrumar, com certeza. Um abraço para vocês aí. E fui!